Fala pessoal, Léo Pereira, feliz 2020 para todos, que seja um ano de vitórias, com as bênçãos de Deus, vamos continuar operando firme no mercado. Pessoal, 2019 foi um ano muito difícil, muitas perdas, não foi fácil, mas 2020, com toda certeza, vai ser um ano muito melhor. Então, o Forex você tem as pessoas que lucram e as pessoas que desistem, está entendendo? Ah, é garantia de lucro? É mentira, quem te falou isso está querendo te enganar. É um mercado para profissional ou para quem quer se profissionalizar, não é um mercado para amador. Beleza? Hoje eu vou passar aqui algumas recomendações, algumas dicas. Primeiramente, eu quero deixar o meu grupo no Telegram, que está aí embaixo do vídeo. É um grupo, pessoal, que eu seleciono sinais e jogo tudo no grupo. Dentre eles, tem dois grupos de sinais que são pagos, são traders da Europa que são pagos. É sinal de primeira linha. Agora, você vai analisar o mercado, né? Abre o MetaTrader, analisa, peraí, sinal está mandando comprar. Aí você vai ver, ah, vou operar na reversão, vou operar na tendência. Você que vai analisar, você não precisa entrar em todos os sinais, entendeu? Esse ano eu quero deixar uma conta só para minhas operações com sinais, porque em 2019 eu estive focado em robô e fazendo também minhas operações manuais também. Então, esse ano eu quero manter minhas operações manuais, tanto no grid, como aquele indicador que eu coloquei no Telegram de um programador amigo. Como os sinais e os robôs. Eu estou com três robôs. O que o pessoal colaborou em breve vai estar saindo aí, entendeu? O programador da Índia ficou de me entregar ele hoje e eu vou passar para o programador aqui no Brasil. Então, em breve, vou passar para vocês aí que colaboraram com o robô, certo? Mas vamos lá. Pessoal, vou passar uma dica para vocês aqui. Porque esse ano, no início do ano é fraco, final dezembro, janeiro, e eu foco bem em opções binárias. Quem já me conhece sabe que eu foco em opções binárias, principalmente no início do ano. E esses são os indicadores que eu passo no meu treinamento de opções binárias. Opções binárias é um mercado altamente lucrativo, dá muito mais lucro do que o fórex. Só que você tem dois problemas. Tomar cuidado com a corretora, que de vez em quando eles te dão uma rasteira. E também o psicológico, ele é muito puxado. Se você não tem preparo psicológico, você vai quebrar mesmo, entendeu? Então, assim, exige o preparo psicológico muito mais do que estratégia. Parece até brincadeira, né? Mas é, o preparo psicológico, ele é muito maior do que a própria estratégia para você operar em opções binárias. Por exemplo, eu coloquei nessa conta aqui, para mim, operar. Eu não mantenho muito dinheiro em opções binárias, porque eu fico com o pé atrás. Mas, coloquei aqui R$500,00 para operar. Coloquei ontem. Eu uso duas corretoras de opções binárias. A IQ e a Olympic Trade. Mas, a Olympic Trade, infelizmente, muitas pessoas já levaram o chumbo da Olympic Trade, né? Mas, até hoje, eu continuo operando. Pessoal, como eu coloquei R$500,00 hoje, eu já bati a minha meta do dia. Beleza? Eu busco 1% ao dia em opções binárias. Quando você vê um sujeito falando 10% ao dia, 20%... Meu amigo, isso aí eu fico com o pé atrás. O que não serve para mim, eu não passo para ninguém. Eu passo como eu opero. Entendeu? Por isso que todo mundo perde. Vai que o cara vai querendo bater uma meta monstruosa. Meu amigo, se você conseguir bater uma meta 10% ao dia, você vai acabar com todo o dinheiro do mundo? Isso aí é questão de lógica. Então, eu opero 1% ao dia. E eu... Ah, Léo, o seu patrimônio está onde? Meu amigo, meu patrimônio não é segredo para ninguém. Se você está no meu grupo do Telegram, você vê que eu posto os fundos que eu aplico. Tudo. Eu passo tudo para vocês lá. Então, o meu patrimônio está aqui no Brasil. Entendeu? Eu foco no Brasil, fundo de investimento. E eu especulo em opções binárias e Forex. Está entendendo? Agora, em opções binárias, você consegue ter um lucro bem maior, mas o risco é muito maior. Entendeu? Você vai operar com o banco no Forex. O lucro também é grande, mas tem um risco também. Ah, Léo, vou operar manual. Não. Manual no Forex já é mais tranquilo. Mas se você encontrar um trader que fala que consegue bater 10% ao mês operando manual, olha, meu amigo, me apresente ele, por favor. Eu quero conhecer. Eu conheço o trader na Europa, na Índia, em vários lugares da Ásia. Nunca vi um trader conseguir 10% ao mês de forma inconsistente. Se você conhece, olha, eu conheço o cara. Me apresenta. Não venha com contador de história. Trader mentiroso, não. Eu falo o sujeito que tem uma conta no Facebook, um cara transparente, contador de história, estou cansado. Aqui em Brasil é o país do contador de história. Entendeu? Então, se eu tenho 500, eu vou buscar 1%. Entendeu? Se eu tenho 1.000, mesma coisa. Eu vou buscar 1% ao mês. Bati a meta na opção de binárias e eu paro, pessoal. E olha a minha tela. Eu tenho indicador 1 RCI. Simplesmente isso. Uso o Racknash, é o que eu passo no meu treinamento. Uso o Racknash e opero, usando suporte e resistência. Não tem segredo milagroso. Olha, o cara tem estratégia, não sei o quê. Está entendendo? Eu vejo gente gravando vídeo, comprando carro importado de uma fortuna para dar ideia que ganha dinheiro no mercado financeiro. Meu amigo, você não precisa de mostrar para ninguém não, meu amigo. Que você ganha dinheiro no mercado financeiro não. Entendeu? O dinheiro que eu vou comprar um carro de 300 mil e eu pego, aplico esse dinheiro. E eu ando de ronda. Entendeu? Eu ando de ronda. Não ando de... Se eu quisesse pegar e comprar um BMW, eu compraria um BMW, uma Mercedes. Mas para quê? Eu penso a longo prazo. Entendeu? Carro é despesa. Carro não é um ativo... Aquela ativa que vai te dar retorno. É uma despesa que você está adquirindo. Seguro muito alto. Combustível. Entendeu? Agora, você quer esbanjar e mostrar para as pessoas que você é um trader milionário e quer ganhar dinheiro vendendo custo. Aí é outra história. É uma estratégia sua. Entendeu? Mas eu não faço isso não. Eu não gosto de iludir ninguém não. A minha meta é 10% ao mês. Em qualquer investimento que eu tenho, a soma geral é 10% ao mês. Para você entender, no Brasil eu consigo isso. Na média, 10% ao mês. Operando de forma mais agressiva com fundos de investimento. Sempre passo e jogo no grupo. Agora, se você tem um psicológico para operar opções binárias, meu amigo, você consegue 1% ao dia, tranquilo. Bateu a meta, para. Perdeu? Para também. E no Forex? Forex, Léo. Operando com robô, de 10% a 30% ao mês. Entendeu? Sem pressa. Gerenciando o capital com tranquilidade. Entendeu? Então, pare de seguir trader que vende ilusão. Entendeu? Tem muitos traders aí no mercado que vendem ilusão. Mentira. Não é o meu caso. Porque eu tenho mais Facebook de 2.000% e está lá. Se você quiser marcar comigo, eu te passo o acesso e acessa a minha conta e vem aqui. Não tem problema nisso não. Entendeu? Então, de mil robôs que eu trabalho, eu tenho 3 e estou lançando mais 2. Por quê? Eu passo o que eu vendo. Beleza? Então, se eu opero opções binárias, eu não uso essa tela. Eu uso essa tela. O MetaTrader. Aqui vai me dar um norte para fazer as entradas nas opções binárias. Olha, o tempo que eu uso. Qual que é? 30 minutos. 1 minuto e o gráfico de 30 minutos. É o que eu opero. Entendeu? Sempre eu opero com a menor posição possível para mim ter gás para fazer o meu martingueio. Ah, tem como operar sem martingueio? Tranquilamente, meu amigo. Eu gosto de martingueio. Entendeu? Mas o risco, ele é muito maior operando com o martingueio. Mas se você faz a análise direitinho ali, você consegue ter um bom resultado. Vamos lá no forte, pessoal. Esse mês eu parei várias contas. Não operei. O mês 12, né? Tem conta que estou parado ainda. Eu vou só iniciar em 15 de janeiro. Beleza? Esse é o robô da conta do trader da Europa, que está em lançamento também, que vai sair muito em breve. Já está na mão do trader da Índia. Ele ficou de manda hoje. Depois eu vou rodar aqui para colocar os ajustes nele. Essa conta é o robô da parceria que eu fiz com vocês, que vai ser vendido depois por R$ 1.500, quem pagou R$ 50 ou R$ 300, porque aqui no Brasil, no final eu falei que era só R$ 5 e liberei várias licenças ainda para ajudar as pessoas. Imagina, um robô de R$ 1.500, que foi o custo que eu tive com ele, um custo alto que eu tive para desenvolver, para criar tudo. Ele vai ser vendido por R$ 1.500 e você pagou R$ 300. A maioria pagou R$ 50. Olha o que ele tem aberto. Operando no mês péssimo que foi dezembro. Ele está operando. Lucro. R$ 463. Ah, isso é no dia. Não, meu amigo, não é no dia, não. No mês passado, está vendo? Mês passado. Olha, mês passado, por uma continha pequena. Está ruim não, tá? Top. Outra conta. Mesma coisa. Robô forte profissional 2020. Controle de drawdown. Filtro de notícias. Controle de spread. Robô mais consistente que eu tenho. Que já opera em conta aí há mais de um ano. Entendeu? Então, R$ 4.93 em aberto. Lucro de 222. Meu amigo, busque isso. Coloque uma meta. 10% ao mês, 8% ao mês, dependendo do capital. Quanto maior o capital, menor o percentual que você ganha. E vai nessa batida. Eu sempre recomendo uma conta com R$ 3.000,00 em conta padrão, standard, ou R$ 30,00 em conta cente. Não recomendo. Ah, Léo, conta micro. Eu não uso conta micro, pessoal. Eu acho que é um cálculo meio doido. Mas não estou falando contra, não. Eu não uso. Então, não sei como é que funciona direito, não. Entendendo? Quer usar em conta standard? R$ 3.000,00 para ter segurança. Ah, Léo, tu operar agressivo? R$ 1.500,00. Mas já é mais agressivo. E com um par só. Então, R$ 3.000,00 para cada par. As pessoas me perguntam. Ah, Léo, o robô roda em quantos pares? O cara tem na cabeça dele, quanto maior o número de par, maior lucro. Mentira, meu amigo. Isso aí, quanto maior o número de par, maior risco que você tem. Opera um par, dois pares, se você tiver capital. E fique tranquilo. Acompanhe. Não fique aí com aquela ganância toda, não. A ganância destrói o pessoal. O pessoal sai tudo do mercado devido à ganância. Vamos lá na outra continha minha. O indicador do meu amigo. Coloquei Teleo aqui. O indicador custa R$ 100,00. Olha que ele mostra a tendência forte. Drawdown, spread, swap. Ele mostra a direção. Eu mandei a apresentação dele lá no grupo. O indicador de primeira linha, vitalício, para uma conta R$ 100,00. Entendeu? Aqui você opera só na tendência. Aqui ele mostra a acumulação. A acumulação, ele vai dando... É aquele momento que ele vai romper. Entendeu? Ele tem as linhas de suporte e resistência, para você fazer as suas entradas. É um indicador de primeira linha, muito bom. E vale a pena para quem opera manual. Certo? É só entrar em contato comigo. R$ 100,00. O indicador de operação manual. Foi um trader, programador amigo meu que criou. Aqui, pessoal, também eu tenho... É... Eu vou explicar para vocês aqui. Eu passei esse robô que eu ganhei de um cara da Europa. Eu mandei lá no grupo do Telegram. Vários robôs. Olha que robô violento que eu coloquei gratuitamente lá para você. Xtubo. Entendeu? Estou operando o EURSDM5. Lembrando, estou testando. Entendeu? É um robô que eu ganhei de um cara da Europa. Coloquei gratuitamente para vocês lá. É só testar. Esse é um dos robôs que eu estou testando. É o Xtubo Scalper. Está entendendo? Então, você que segue do meu grupo, me ajuda aí. Você está no meu grupo, está ganhando sinal gratuito. Curta o meu vídeo. Compartilhe o meu vídeo aí. Eu faço um trabalho sério. Entendeu? No Forex. Não consigo fazer milagre no Forex, não. Não consigo prever o futuro também, não. Mas eu tenho lucro. E eu quero que você lucre também. Pode me chamar no WhatsApp. Eu sou o único cara que coloca o WhatsApp pessoal para você chamar, para você procurar. Entendeu? Agora, se você também... Eu não tenho como também carregar você. Mas dúvidas que você me perguntar, eu respondo todo mundo. Entendeu? Ah, Léo. Eu quero operar e contestar com 100 dólares, meu amigo. Não posso te ajudar. Vai operar com 100 dólares, coloca em uma conta 100. Entendeu? Ah, Léo. Eu não quero comprar um robô licenciado que você tem, meu amigo. Pega um robô lá no meu grupo, lá. Coloca ele em uma conta demo. Vai testando. Tenha pelo menos um esforço. Hoje está cheio de parasita. O cara não te ajuda em nada e quer que você carrega o cara. Ah, meu amigo. Daí me complica, né? Então, está aí, pessoal. O robôzinho gratuito operando. Aí. Que eu coloquei lá. A última conta minha é... Essas são as contas que estão funcionando. A maioria eu parei. Entendeu? Eu estou com 3 VPS e vou colocar uma 4 VPS esse ano. Robô Sniper. Lucro. O 661. É um robô que está operando no EuroJPY. M5. Está entendendo? 19 em aberto. E já me deu esse lucro. 661. Qual que é o período? Os últimos 3 meses. Capital pequeno. Pessoal, esse é o Price Action. O que vai ser lançado vai ser o Price Action Scalping. Esse é o Price Action que faz análise de velas. Entendeu? É um robô muito bom. 564. 97 em aberto. Só que é um robô que faz vela. Ele está no EuroSD M15. É um robô complicadinho. Porque ele depende muito de corretora, de spread. Eu me dou bem com ele na FBS. Porque eu não pago swap. Nossos parceiros não pagam swap. Beleza? Então, está aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, precisar de um treinamento, precisar de um robô. Ah, né? Eu quero um robô de 200 reais. Eu te passo um robô. A gente combina. A gente conversa. Divido para você no cartão que você quiser. Treinamento profissional. Ah, Léo, não tem dinheiro. Me ajuda aí, meu amigo. Eu te ajudo. Vai no meu grupo Telegram lá. Sinais pagos, gratuitos. Robô que eu ganhei, coloquei lá. Agora, eu não posso... A minha hora é uma hora que ela vale dinheiro. Eu não tenho como. Eu tenho que atender aqueles clientes. Por quê? Eu vivo de mercado. Entendeu? Eu vivo de mercado. Eu vivo das minhas operações. Então, eu vivo da consultoria que eu dou no mercado financeiro. Então, mas eu passo exatamente como eu opero. Como eu estou ali operando ali. Então, se você operou e não teve lucro em 2019, meu amigo, se você tem perfil para fora, não desanime não. Vamos continuar. Ah, Léo, me dá uma ajuda aqui, Léo. Me explica o seu caso que eu vou fazer o máximo para te ajudar. Entendeu? Vou te ajudar. É só me chamar. Vamos conversar aí. Mas me ajuda também. Curta meu vídeo. Compartilhe meu vídeo aí. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Que esse ano seja um ótimo ano aí. Um grande abraço.